Estamos de volta. Olha, lá em casa a gente está feliz em dobro. Em dobro. Por quê? É aniversário de Manaus, a gente vai comemorando desde cedo. Vai ter transmissão ao vivo na TV, a crítica vai transmitir o show inteiro. E também é aniversário da minha netinha, Juju. Sim, está lá em Pernambuco, é filha da Vivi, da minha filha, a mais velha, filha do Luíses. E me deram esse presente, que é a Juju, minha netinha, a coisa mais linda do mundo. E está grande, não está? Está uma mocinha, não está? Juju, um beijo do vovô, se queira. Viu? Que Deus te abençoe. Que te ilumine e te proteja, que você dê muito orgulho, como sua mãe deu para mim. Tá?